Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, prazer, meu nome é Fabiola e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a minha nova caixinha da Glambox Espero muito que vocês gostem desse tipo de vídeo, mas antes, já vai deixando aquele like, se inscreve aí no canal também Agora chega de enrolar e bora começar o vídeo Gente, demorei, mas eu não poderia deixar de vir mostrar pra vocês a minha caixinha edição Delírios de Consumo Ela demorou pra chegar sim, deu algum erro no endereço, eu não sei porquê Porque a primeira veio certinho, mas enfim, o importante é que chegou O primeiro produtinho que eu quero mostrar que eu recebi é um óleo corporal, pimenta rosa Veio nessa caixinha, achei super fofa Olha a embalagem, que linda E o cheirinho é maravilhoso Muito bom A caixinha anual deve estar a 60 alguma coisa, não chega nem a ser 70 reais Você adquirir no plano anual e você pode usar o meu cupom de desconto também Que eu vou deixar aí na telinha pra vocês, tá? Eu recebi da Cosme Celta, essa louça sob hidratante corporal de chá verde Deixa eu ver aqui Nossa, gente É um cheirinho de erva-cidreira, sabe? Tem 150ml Pra quem não sabe, a Glambox, ela tem uma marca de skincare Que é a Glam Beauty Então tem serum, sabonete e eu recebi essa máscara de argila verde Já quero muito testar Recebi também da marca Zipora, essa agulha de beleza Da B Brasil eu recebi esse blend de óleos essenciais Que eu achei o máximo E da marca Dylos recebi essa máscara de cílios Eu amei muito os produtinhos, tava muito ansiosa pra chegar a essa caixinha Ela tá muito bonita e recheadinha do jeito que eu esperava Quero vir testar alguns produtinhos desses aqui com vocês Infelizmente não dá pra vir fazer uma maquiagem Porque eu ainda estou recebendo pouca coisa de make, confesso Mas espero receber mais e vir compartilhar aqui com vocês Pra gente fazer uma make bem legal Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje Trouxe com muito carinho pra vocês Então não esquece de deixar aquele like pra incentivar E se inscreve no canal também Beijinhos e até mais!